Paz e bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos, que alegria, nós estamos na nossa quaresma de São Miguel Arcângel nessa terça-feira, dia 16 de agosto e você está no canal Toca de Assis, irmãos. Olha aí, maravilha, como é que foi o seu primeiro dia da nossa grande quaresma de São Miguel desse ano de 2022, 2022. Hoje o nosso segundo dia, nosso coração está com aquela alegria, com aquele ânimo, aquele entusiasmo de podermos estarmos juntos, louvando esse glorioso Arcângel Miguel, pedindo o seu auxílio, pedindo a sua proteção em tantas batalhas que nós estamos travando e vamos travar, não é verdade? E que bom que você está conosco, meu irmão, que bom que você está conosco, minha irmã, que bom que você escolheu a Toca de Assis para poder rezar com você esse momento de graça, esses 40 dias de aprofundamento desse kairós espiritual que, sem dúvida nenhuma, os santos anjos e arcanjos derramam e auxiliam todos os fiéis, toda a Santa Igreja. E você já compartilhou essa live? Você já compartilhou esse vídeo? Você já compartilhou a nossa quaresma, as nossas orações com as pessoas que você conhece? Então não perca tempo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, dê o seu joinha, ative as notificações para que cada vez mais essa graça de Deus e a Toca de Assis possa alcançar muitas pessoas. Amém? Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Então vamos tomar a nossa palavra hoje, a palavra do Centro Evangelho, como o irmão Belém lê hoje, nós vamos continuar lendo o Evangelho do dia para que a palavra de Deus venha alimentar e depois da nossa leitura da palavra, nós vamos ali fazer as orações finais, tá bom? Então fique aí comigo, coloque o seu coração, acalme o seu interior, abra os seus ouvidos para que a palavra do Senhor possa penetrar na nossa alma, tá bom? Então quem puder aí pegar a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 23 ao 30. Então Jesus disse aos seus discípulos, Em verdade, vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, Quem, pois, poderá salvar-se? Jesus olhou bem para eles e disse-lhes, Humanamente isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em seguida, Pedro tomou a palavra e disse-lhes, Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, Em verdade, vos digo, Quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguisteis, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Ora, muitos que são os primeiros serão os últimos e os que são os últimos serão os primeiros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o que importa é a vida eterna. Nosso Senhor deixa muito claro a importância de desapegarmos dos bens passageiros, dos bens efêmeros para alcançarmos a vida eterna. E o Senhor diz bem claro, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Que São Miguel Arcanjo, com toda a milícia celeste, os anjos que nos ensinam que a essência é contemplar a face de Deus, é adorar a Deus. Que os anjos nos ensinem ao desapego para que possamos alcançar cem vezes mais aqui na Terra e a vida eterna quando passarmos desse mundo para a glória do Pai. Vamos pedir hoje, com fé, vamos pedir hoje, com coragem, com sabedoria, que no início desta quaresma, os santos anjos, que são espíritos puros, santos anjos, nos façam nosso coração se inclinar, desejar verdadeiramente as coisas que são eternas. Vamos pedir também pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, parentes, vamos pedir também pelas pessoas que têm condições, os ricos, como o Senhor disse, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Também que o Senhor toque todas as pessoas que têm condições, os ricos, talvez você que está assistindo, para que o seu coração possa buscar os bens eternos, aquilo que não passa. Usar de tal modo os bens da Terra que nós possamos alcançar os bens eternos. Amém? Então, rezemos com fé, com esperança, a nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus e instantaneamente o pedimos e vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvinos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito, adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvim-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Rogai por nós. Ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo. Para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém.